Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI Hoje eu vou gravar para vocês um vídeo de como editar um vídeo no Sony Vegas Não vai ser uma explicação muito técnica, mas vocês vão ver como monta um Eu já gravei uma aula e vou editá-la agora para vocês verem Muita gente tem curiosidade, como será que o pessoal edita esses vídeos para o YouTube? Um dos programas mais usados é o Sony Vegas Eu uso também o Adobe Premiere Mas nessa aula eu vou usar o Sony Vegas porque eu acho que para quem está começando é bem mais fácil Bom, primeira coisa Eu abri aqui o meu Sony Vegas, ele abriu aqui o meu último projeto Eu vou vir em File New E vou começar um projeto novo O que eu recomendo para você gravar vídeos para o YouTube? Que você vem aqui Aí você vai escolher Este HDV No meu caso aqui eu coloquei o HDV 1920x1080 Deixa eu ver se foi essa opção mesmo que eu peguei Foi esse aqui mesmo que eu escolhi Tem ele de 25 fps e 23 fps E você pode escolher qual você preferir Pega o de 25 fps que a qualidade é melhor Feito isso Aí você vai conferir que está 1920x1080 Aqui o aspecto radio Você escolhe essa opção Que é a última aqui Aqui eu coloco o frame rate dele em 59 8 bits Aqui você coloca a qualidade em best Tá? O resto aqui não precisa alterar nada No áudio Aqui uma coisa que você tem que alterar é colocar 48 Tá? Que é uma qualidade aí para o YouTube muito boa O resto Aqui não precisa mexer em nada Bom Escolheu aí Dá um ok Agora vamos começar aí a montar o vídeo A primeira coisa Eu já tenho aqui Uma vinheta pronta Uma introdução Uma vinheta Como você preferir chamar Para não ficar muito alto Na hora que a pessoa abrir o vídeo Eu já vi aquele volume alto Então Eu vou deixar ela assim Agora eu vou pegar a aula que eu gravei Que foi um curso aqui de HTML E foi a aula 8 Então tem aqui o vídeo já gravado Também vou arrastá-lo para cá Nunca cole na frente, tá? Não é boa coisa É... Eu vou deixar ele aqui embaixo E para ficar certinho Ó Ele fica azul ali, ó Então eu solto Significa que a hora que acaba esse Já começa esse Esperar um pouquinho aqui Até ele carregar Beleza, carregou Então vamos ver lá Vou clicar bem no final aqui Vamos dar um play Para testar E aí pessoal Eu sou José Luiz Do canal Tutoriais SSI Bom, então está ali o vídeo Já começou Esse vídeo aqui Eu não vou dar nenhum corte nele Porque ele já está Certinho, tá? Se eu quisesse cortar esse vídeo Na metade Algum ponto É só posicionar aqui E clicar no S, ó Olha lá, ó Ele corta o vídeo, ó No meu caso eu não quero cortar Então Vou dar um CTRL Z Então Beleza, ó Agora o que eu vou colocar? Eu vou vir aqui atrás do vídeo Botão direito Eu vou inserir aqui Uma nova track de vídeo E eu tenho aqui também A logo já do canal Que é esse aqui O logo animado Que eu já criei Vou posicioná-lo Não vou colocar ele começando junto Com o vídeo Vou colocar ele um pouquinho Depois Ó Se eu aproximar com o mouse Aqui, ó Não parecia que era tanto, né? Opa Cadê ele? Aqui Olha só a distância, ó Sem zoom Parece que está pertinho, né? Agora com o zoom Você vê que está bem longe Então vou deixar um pouco aqui Então está ali E eu quero que ele vá Até perto ali do final Vou dar um pouquinho de zoom ali também Só essa parte de zoom aqui Do Sony Vegas Que você tem que pegar o jeito dele Ele não tem um controle muito fácil aí, não Mas Está bom do jeito que está Vou tirar o zoom Para ficar mais fácil para mim trabalhar Olhando aqui, ó Parece que está No mesmo lugar, né? Mas quando a gente aproxima Como vocês viram ali Opa Passei Olha lá Está longe Vou até Trazer um pouco mais aqui Bom, beleza Meu logo está aqui Notem que ficou tudo preto, né? Porque Ele é um É um outro vídeo, né? Agora eu vou colocar ele Transparente Lembrando que Para ele funcionar A transparência Tem que ser feito Um outro processo E tal Isso aí é outro caso, tá? Não vamos preocupar Em explicar isso agora Mas eu vou gravar uma aula Ensinando você A criar um logo animado Para você Poder postar aí Nos seus vídeos também Bom, então eu vou vir aqui Em propriedades Vou vir em mídia E vou colocar esta opção Aqui Olha lá Já Apareceu Só que ele ficou na frente Ali da Da webcam Então eu vou Vou dar um pausa Que tocou o telefone Voltando aqui então Pessoal É Desculpem aí Pelo imprevisto Agora a gente vai Dar continuidade Deixa eu relembrar Onde eu parei Estava aqui no logo Ah tá Ele está na posição errada É Eu vou clicar Aqui É Essa aqui é uma das ferramentas Que No começo Eu não Não conhecia Usei muito Sony Vegas Digitei muito vídeo aí É Sem conhecer aqui Essa ferramenta Tá? É Quando você precisava trocar Alguma Quando eu precisava Trocar alguma imagem De lugar Posicionar Aumentar tamanho Eu usava Essa ferramenta aqui Tá? Que é o Event PanCrop É Funciona? Funciona Mas Esta aqui é Muito mais fácil Então eu vou Clicar aqui nela Desculpa Não é que não É aqui É O Track Motion Nem dá certo nunca É Bom Primeira coisa Se você quiser diminuir O tamanho Só arrastar aqui Ele diminui E Aumenta de tamanho E pra arrastar É aqui Você pode usar o teclado Também Pra Regular Eu vou deixar Desse tamanho Aí mesmo Nessa posição Deixa eu ver Como está aqui Assim mesmo Então Acabou a vinheta Ali E aí pessoal Eu sou José Luiz Do canal Tutoriais SS É Hoje a gente vai Pra nossa É Pro logo Não aparecer Muito seco Ali Eu vou vir aqui Colocar uma transição Nele Eu vou colocar Essa linear Aqui dele entrando Só vir aqui Um pouquinho Antes dele Ó Vem aqui Ó Aqui ó Vou soltar Ele aqui E lá no final Né Aqui entrando Aqui é saindo Ou tanto faz Né Como você quiser Chamar Ó Vou soltar Ali também Já vai dar uma melhorada E aí pessoal Eu sou José Luiz Do canal Tutoriais SS Aqui agora É Hoje a gente vai Pra nossa Bom Eu vou colocar Essa Essa mesma transição Tá Só que eu vou colocar Agora Essa aqui Que é um suave Né Colocar aqui No vídeo Também E Aqui Eu vou colocar No final Olha que aparece Aquele mais É só soltar Bom Então Eu já coloquei Transição no vídeo No logo Já tá praticamente pronto Deixa eu só Regular o O volume Né E aí pessoal Eu sou José Luiz Do canal Tutoriais SS É Hoje a gente vai Pra nossa Oitava aula Do curso Gigante ML Se eu não me engano Na aula passada A gente trabalhou Com links Criação de menu E como eu prometi Na aula passada A gente ia trabalhar Com a parte de Hospedão Vocês vão notar Que Estou com a mesma camisa Porque estou gravando No mesmo dia Acabei de gravar Esse outro vídeo Aqui também Tá Bom Mas isso é irrelevante Também Né É Então nós já Colocamos aqui Uma vinheta Já colocamos aqui O vídeo Já regulamos O áudio Dos dois Colocamos Transições Deixa eu ver O que eu estou esquecendo Ah Caso você queira Colocar vários vídeos Né Pra hora que acaba Um começa o outro Aí você arrasta Outro vídeo E joga Aqui atrás Ó Eu vou fazer isso aqui Só pra você ver Então o próximo vídeo Seria Bem atrás Aqui desse Né Não coloque atrás Aqui Vem aqui embaixo Ó Pra ficar separado Para que você regular O volume de um Não Não estragar o outro E aí vai indo Ó Só você ir jogando aí Um pra baixo do outro Tá No meu caso aqui Eu não quero esse agora Né Só tava mostrando E faltou ainda Três coisinhas aqui Que eu gosto sempre De colocar É Primeira coisa Eu vou colocar Uma música de fundo Aqui Deixa eu ver Onde eu deixei Foi aqui Bom Então Vou escolher aqui Uma música Lá é um vídeo Meio longo Então Deixa eu ver Essa daqui Muito curtinha É Achei essa agradável Então Vou colocar ela aqui Deixa eu excluir Essa track Aqui Vazia Porque eu não vou usar ela agora Bom A música Tá aqui Você pode ir jogando Outras Né É claro Não uma na frente Da outra Vai jogando Por baixo Mas pra economizar Trabalho Eu vou deixar A mesma música Tá Espero Que não enjoem De ouvir a música Vou fazer o seguinte Vou colocar Pra ensinar vocês Uma coisa bacana Eu vou deixar ela Aqui Do tamanho Que ela tá E vou escolher Outra também Essa aqui Essa aqui Vou colocá-la Aqui Bom Duas já Já tá legal Senão o pessoal Enjoa De ouvir a música A mesma música De fundo Então o que eu vou fazer Aqui agora Vou pegar essa aqui Segurar no control Do teclado E vou Trazê-la pra cá Vou aqui nessa Seguro no control Trago pra cá É Se eu segurar no control Aqui eu consigo marcar as duas Ó Aí eu arrasto É até mais fácil Só que é o problema Não consigo ver Ali agora Acho que é mais ou menos Aqui Se você quiser Opa Control Z As duas estavam clicadas Deixa eu fazer de novo Porque acho que ainda cabe Aqui Ó Agora deu certo Vai ficar esse finalzinho Aqui Então Eu clico fora Clico só nessa aqui E trago só Ela Mas isso vai falar Ah vai ficar um pedaço Pra fora né Então o que eu faço Tem duas maneiras Eu posso simplesmente Vim aqui E diminuir Ou Se você quiser Também Você pode posicionar A agulha aqui E Dar um S Nela E deletar Esse pedaço Que ficou fora Olha lá Então vamos ver Como já ficou Até agora Inscreva-se O canal Olha lá Tô dando uma dica Quem não é inscrito ainda Já se inscreva E aí pessoal Eu sou José Luiz Do Pernado Sobre a rede Hoje a gente vai Na aula passada A gente trabalhou com links Criação de menu E como eu prometi Na aula passada A gente ia trabalhar Com a parte de hospedagem Do nosso site Então Pra isso Nós vamos precisar De um programinha Eu vou deixar Eu vou deixar Na descrição Todas Todas Se eu vir aqui Olha Tá baixinha também Eu vou deixar Por que não colocar Outra junto Porque o volume Dessa música É diferente Do volume da outra Então eu regulo Pra essa Essa hora que chega Nessa aqui Pode ficar Ou muito alto Ou muito baixo Então agora Deixa eu regular O volume Dessa Tenta novamente Bom Liberou aqui pra mim O Mediafire Eu vou clicar aqui Em download É Eu já tenho ele aqui Baixado Então eu não vou baixar Novamente Acho que ficou legal É Uma coisa que tem que tomar cuidado É pra música de fundo Não abafar aí O som da voz Porque Senão O tutorial vai ficar Ruim É O que que eu faço Aqui também Eu venho aqui na pontinha Na hora que aparece Essa curvatura Eu baixo um pouco Pra Dar aquele Negócio dela Começando devagarinho O volume aumentando Aos poucos E depois Diminuindo aos poucos Também na hora de acabar Um pouquinho trabalhoso Fazer isso de uma a uma Mas Dar um efeito Mais bacana O que você puder fazer Pra deixar o seu vídeo Mais legal Faça É claro Tem que ter um conteúdo legal Tem que ser bem editado Também não adianta Ser bem editado Não ter um bom conteúdo E também não adianta Ser bem editado Ter um conteúdo ruim Se você conseguir as duas coisas Ajuda muito Beleza Já Já vai dar um efeito Diferente Deixa eu Trazer um pouquinho Pra cá E ai pessoal Eu sou José Luiz Do canal Tutoriais SSI Hoje a gente vai Pra nossa Oitava aula Do curso de HTML Se eu não me engano Na aula passada A gente trabalhou com links Criação de menu E como eu prometi Na aula passada A gente ia trabalhar Com a parte de Tanto assim Por quê Porque A música de fundo Ela tá baixinha Mas se ela tivesse mais alta Você ia notar a diferença Aí Né É Diferença grande As vezes acontece Aqui no servidor Dele colocar Esse tipo de coisa Olha lá Tem que aparecer Aqui ó O Mediafire Se não aparecer lá Se aparecer alguma outra propaganda Você volta E Tenta novamente Bom Liberou aqui pra mim O Mediafire Eu vou clicar aqui Em Download É Eu já tenho ele aqui Baixado Então já funcionou Eu não gostei Porque como tá baixinho Então Fica um intervalo longo Entre uma música e outra Mas se forem músicas altas Aí é interessante Você usar esse efeito Só queria mostrar ele aí Eu vou dar Ctrl Z aqui Pra tirar Que no meu caso Aqui não vai ficar legal Beleza Tá lá Agora O que que eu vou fazer Eu vou inserir Uma nova track aqui E vou trazer Esse fim de vídeo Final de vídeo Que eu criei também Vou aumentar um pouco Eu vou vir aqui Nessa primeira de áudio Botão direito Inserir track de áudio E vou pegar aqui também Uma Uma música que eu costumo Colocar de fundo Essa aqui Eu acho que ela fica legal Aí pra fundo Essa aqui sim Eu vou Aumentar Dar uma diferença aqui De volume Minela Bom Vamos ver aqui Agora como vai ficar Então Vamos dar uma força Pra gente E não se esqueça De olhar os outros vídeos Também E logo logo A gente vai estar lançando Vídeos novos Então por enquanto A gente vai ficando Por aqui E é isso aí Valeu Olha os sons Meus comentando Como É uma música Um pouco Comentável Percebeu Esse aí Eu também Não vou deixar 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 Não sei Pessoal Tá ali Quando o vídeo De repente Tem aquela música Eu também Vou parar aqui Eu posso cortar No S Ou trazer aqui Como eu já mostrei É Aqui eu vou Trazer também Mas olha o detalhe Aqui ó Deixa eu aumentar O zoom aqui Agora não vai ficar Legal ali Porque A música Ficou curta Então eu tenho Que Diminuir Aquele efeito Olha lá Se eu vir aqui Na linha Ele não Aparece Aqui também não Olha o problema Olha ele aqui Achei a pontinha Trago pra cá Nessa linha Que você está Vendo aqui Fazer assim Pra não ficar Muito ruim Eu não coloquei Transição Nesse aqui ainda Já vou colocar também Eu vou pegar aqui Uma transição Diferente Vou pegar Vou pegar Essa aqui Meio Frescurazinha Mas Ser essa Essa mesa Então vamos ver Então vamos ver Seguido por esse Beleza aumentando No final Líder Já estamos Deu Já Acabaram Perceberam Então é feito Então fica bem Bem bacana Então pessoal Eu editei aqui Um vídeo De uma maneira Bem Bem básica Bem simples Não fiquei explicando Muitas Coisas técnicas Aqui Mas já deu Para vocês terem Uma noção De como De como monta Como ele fica Montado Então tem Cheio de frescurinha É claro Geralmente A gente faz Vídeos mais complexos Coloca mais edições Mas esse aqui É um bem básico Para você ter Uma noção De como Nós youtubers Às vezes Fazemos As nossas Fazemos As nossas edições Muita gente fica curioso Então está aí Esse vídeo Para matar a curiosidade Daqueles que Querem ver como é E também Para aqueles que Querem Aprender E editar Para você já ter Uma noção Básica De como Fazer Beleza Então a gente vai ficando Por aqui Se você não é inscrito No canal Ainda se inscreva Dá um joinha No nosso vídeo Para nos ajudar E dá uma olhada Nos nossos Não vou cortar Não vou cortar essa parte Vou deixar Dá uma olhadinha Nos outros vídeos A gente tem Bastante vídeo interessante E qualquer dúvida Eu deixo nos comentários A gente vai ficando Por aqui E valeu Ahá Pegadinha do malandro Não acabou ainda não Na verdade Eu achei que tinha acabado Mas eu esqueci De um detalhe Eu sei que vai ter gente Me xingando depois Depois que a gente Criou um arquivo novo Editou o vídeo Faltou A parte final Que é a parte de renderizar Então eu vou clicar Aqui nesse botãozinho verde É Eu já tenho aqui Criado os Os meus As minhas Como eu posso dizer Presets Do Sony Vegas Vocês estão vendo aqui Que eu estou usando Esse Mind Concept Deixa eu desativar Aqui esse Favorites Então eu estou usando Esse aqui Mind Concept E Esse Internet HD 1080 É só clicar nele Não precisa fazer Nenhuma alteração Opa É Que é esse aqui Que eu estou usando Ele vai salvar Como MP4 Você vai escolher O local Onde você vai salvar Ahn No caso Esse vídeo Que eu fiz aqui Foi o de Curso HTML Aula 08 Vou salvar ele aqui Aliás não vou salvar aqui não Vou salvar ele lá na pasta certa já Então tá aqui Tutoriais Curso Aula 8 Que eu vou salvar ali dentro E beleza É só clicar em Render E aí é só esperar ele Renderizar o seu vídeo E agora sim Nós acabamos aí A nossa videoaula Mais uma vez Se você não inscreveu Se inscreva Dá um joinha no nosso vídeo Não me xinguei pelas enrolações Tá Mas foi bom aí Que você foi vendo aí O passo a passo E vira que dá trabalho Editar vídeo Não é fácil não Pessoal Acho que É facinho Mas é demorado E aqui ó Ele tá falando aí Que vai demorar 11 minutos 12 minutos Tá subindo o tempo Foi pra 13 14 15 16 17 Oh caramba Para Você vai saber O tempo exato A hora que ele parar De subir Por enquanto Não parou É claro também Que isso vai variar O tamanho do vídeo Que você Editou Vai variar De acordo aí Com a configuração Do seu computador Também É Eu sei que Ele não vai demorar Tudo isso né É porque eu tô gravando Que a aula também Então tá usando aí É Muito aí Do computador né Então Tá ficando pesado Aí pra ele Por isso que ele tá Demorando mais Uma hora que eu parar A gravação aqui Ele já vai mais rápido Bom Então é isso Qualquer dúvida Deixe nos comentários E Valeu E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri